E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra jogar Among Us, vamos lá, vamos entrar, não ligue o barulho de fundo, ai, olha gente, o meu personagem foi, ai meu Deus, vamos lá, tá começando, vamos ver o que eu sou, eu vou ficar de olhos abertos, porque quando eu não tô gravando eu fico de olho fechado, mas eu vou ficar de olhos abertos, porque eu quero muito ser, impostor, impostor, mas já sou impostora, que impostora, gente, que que é isso? Ah, mas essa velocidade tá me churuca, hein? Ô velocidade me churuca, Jesus, a velocidade me churica, vamos lá, gente, eu vou sabotar ela de novo, a elétrica tá trancada, meu Deus, Entrei no duto 44 segundos 45 segundos Ai, vixi, mano, tava olhando na câmera Mano, gente Tomara que não se dê Bicho, vamos falar, Tim Quer ver que vão falar meu nome? Quando eu saio postura Falo meu nome Mano, não é o Mas vamos votar Gente, eu nem sei esses nomes Falar qualquer coisa mesmo Nem é ele, mas vamos votar Ganhei, ganhei como impostor Gente, o fim de ano tá chegando É outubro Depois novembro Depois de dezembro Dezembro é que mês? É Natal, né? Óbvio Ai, Jesus Vai ter um ventinho aqui Não ligue o barulho no fundo Mas tipo Que velocidade Michuruca Odiei, tá? Essa velocidade Vamos colocar aqui Hierofia Ah não, Mano Vai, iniciou Eu acho que eu vou ser Tipo, lente Porque tipo Não tem mais chance De eu ser Impostora Tipo, não tem mais nenhuma chance De eu ser Mas tô feliz Porque eu fui impostora E eu consegui ganhar Mas quando eu tô jogando Se eu não for impostora Eu falo Um pelo branco Brincadeira É tipo Eu fico muito Vamos ver É o azul É o que? Eles já começaram a Vamos fazer as testes Que mesmo sendo fantasma Fazemos testes Encontraram o corpo Já três morreram Meu Deus Resolvendo Fim de janeu Tá chegando Vou namorar Pra quem? De Para a Agora essa música Tá na minha cabeça O pior é Que eu só sei Essa parte Eu nem sei Se falar a palavra Nessa música Eu só sei Essa parte Gente Eu vou desativar Os comentários Do vídeo Tá bom? Eu vou deixar Sem comentários Do vídeo Deixar todos Os meus vídeos Aqui Sem comentários Ai gente Meu Deus A cabeça Triculou É o meu irmão Que tá falando Tá gente Então gente Só mais uma Partidinha Ai eu acabei Acabei esse vídeo Então galera Eu tive que Pausar o vídeo Mas agora Tá tudo bem Agora É que eu tive que Sair um pouco Brincadeira Mas eu tive que Pausar o vídeo Mas Ixi Vai matar Ganharam Ganharam Eleção Muitos Páus Também Trânsito Por Agora Para o Pobrelo Que você Assistiu Até aqui Comente Brigadeiro Não sei Se vocês Estão Vindo Muito Bem Mas Tá Impostor 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 Gente Estamos Impostores Eu já vou fingir Que eu vou fazer A test Esse aqui De passar O cartão Admin Eu já vou Sabotar Aqui Ó Ganhamos 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 Galera Ganhamos Muito Bom Então Gente O vídeo Vai terminar Por aqui Então Deixa Se inscreve No canal E ativa O sininho Da notificação Para não Pôr De nenhum Vídeo E Tchau